Sempre que viajar, o conselho que lhe dou, e penso que seja dos mais valiosos, é que fica hospedado num hotel bem central. Desta vez em Berlim, optamos pelo Hotel Pestana. A boa estadia é garantida com certeza, mas agora vamos entrar para conhecer um pouco melhor. O Pestana Berlin Tiergarten é um dos mais recentes hotéis em Berlim e apodera-se de 4 estrelas bem merecidas. Este é o local perfeito tanto para viagens como para reuniões de negócios. A equipa do Giro ficou hospedada num fantástico hotel, o Hotel Pestana. O que é que nos pode dizer mais sobre ele? O Hotel Pestana Berlin abriu há dois anos, tem 142 quartos, é um 4 estrelas superior, tem uma excelente localização, fica extremamente central em termos das atrações turísticas da cidade e ao mesmo tempo fica junto ao maior parque da cidade e portanto com sossego absoluto. Depois, para além disso, temos a passar-nos precisamente à nossa porta o Autocarro 200, que leva as pessoas à maior parte das atrações turísticas da sociedade, nomeadamente passa pelo Sony Center, pelas portas de Brandenburgo, uma série de atrações turísticas que normalmente fazem parte do roteiro de todos os turistas e todos os visitantes que temos. Em termos internos, temos um spa com piscina, interior, bem turco, sauna, ginásio. Os quartos são todos com chão de madeira, casa de banho aquecida, com internet, dock station, televisão de ecrã plano de grandes dimensões e felizmente temos também uma boa restauração, quer com comida portuguesa, quer com comida alemã, servido por pessoas de todas as nacionalidades, inclusive portugueses, portanto o cliente sabe que pode também ser recebido na língua portuguesa, que também é muito útil para quando às vezes não se domina o alemão. Da madeira para o mundo, o Grupo Ostana comemora 40 anos de momentos memoráveis à volta do mundo, com 90 hotéis em 13 países e 3 continentes.